Fala aí galera, quem fala é DMF House e hoje começando aqui com mais uma parte do detonado de Jurassic Park OPERATIONS GENESIS intercalado entre ele e o Jurassic Park The Game Muito obrigado mensagem na hora que estou falando, educação total O que que eu mudei no parque aqui foi que eu fiz esse meio que um L aqui Porque eu coloquei dois Acroft Dantossauros como vocês podem estar vendo aqui Pela fatalidade da última vez o meu outro ter morrido Aí eu li que eles se dão bem em comunidade Quem não se dá bem é só esse atalho aqui, que gosta de ficar sozinho É... velho, por que você tá com fome? Eita porra O bichinho ficou cabuloso Agora pra outro bicho ficou nervoso Eu já tenho a solução Essa Calma E... Essa Duas soluções aí que você vai ficar calmo Isso aqui acontece muito, isso significa rampage Quando eles ficam nervosos Mas é normal É, eu tô com medo desse bicho que vai querer fugir E o galão não ganha um Tile que ele tenta fugir Eu fico meio descomendo de desenfreado a noite Pelo fato de ficar com essa outra fome É, foi isso mais ou menos que eu mudei só E Hoje é dia da gente fazer os nossos Torossauros Que vocês sabem, é a última vez nós fizemos esses Dois Albertossauros aqui E hoje vai ser o dia dos Torossauros não, né É... Estiracossauros Porque os Torossauros nós já temos Deita ele Ele vai arrancar na C Deixa eu fazer um teste Se ele já... Não, ele não bateu nenhum na C Pronto Pronto Ah, ele tá doente, velho Por isso, né A Doutora Sata não me avisou Pô, me avisou Eu escolhi a mensagem antes de ter Ter ido lá resolver, né Mas Isso acontece O tio já soltou bastante ovelha pra ele Porque... É bom nesse tempo Bastante bicho pra ele poder tá comendo É legal demais Talvez tem como mais Vamos então aqui, né Olha que foto, velho Todo mundo gostando aqui do... Do caminhozinho do... Do lixinho da volta lá no par Aqui nesses dois Dois minossauros aqui Mas sem mais delongas Vamos lá fazer então Com os... Nossos... Olha, nós já temos um galimino pra fazer Só que... E o almoçafalo também E tá aqui também Só que nós vamos fazer só o 100% Vamos fazer 3 O que vai ficar bem bacaninha Vamos extrair nessas ambas aqui Isso aqui é lá do galimino Absolutamente Você tem dinheiro máximo Tem dinheiro que pagar Só aqui Isso aqui é o que vai ficar fazendo com o doce Estão mais no... No ângulo vivo Aí Isso não pode acontecer Então tem como puxar a estrada pra cá Só vai fazer aqui também Não deixe aqui até o tabaquinho Aí já estão os bichinhos, vamos deitar eles, pra deitar fazendo o transporte desses bichinhos lá pra já. Pessoal, muita gente tá reclamando aí com relação a... Com relação a música do outro vídeo, aquele foi um acidente, porque eu tinha editado um vídeo, né? Aí eu peguei aquela mesma pastinha de edição, aquele arquivinho que o Camtasia deixa de edição, e só modifiquei algumas coisas e esqueci de tirar aquela música lá do fundo. Aquela música, essa que vocês tão ouvindo aí no fundo aí, ó. Ela é pra colocar só nos do Jurassic Park, porque não tem uma trilha sonora de ação ao fundo. Até tem, só que eu acho meio impertinente colocar. Acho mais bonitinha aquela lá, aquela série de Jurassic Park, tudo bem, tudo bem, etc, blá 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 blá. Aqui, vamos colocar alguma coisa pra investigar. Esse aqui que é mais barato. Depois vamos ver o que mais podemos fazer ainda. Aí, eu não coloquei esse aí pra deitar, não. A noite, ó. Vamos lá, vamos fazer o próximo quarto deles. Lá pra jaula, né? Eu vou tá colocando ela lá dos corta-solos, que ela é uma jaula bem grande. Pra aí, vai abrigá-los de forma oportuna. É oportuna de ver aqui, né? Vamos ver aqui, né? Deixa eu conferir. Eu quero me des... Não, não, não. Ah, deixa. Eu quero me des... Eu quero me des... Tradição de sacanagem. O Land Rover não consegui passar. O Land Rover é fácil, e é mole, e é lindo. Eu quero me des... Eu quero ver... Você no fundo da... Vamos lá, então. Agora eu vou fazer o transporte dele pra lá. Mas cadê o outro helicóptero? É... É aqui. Deixa eu ver aqui, mas no meio. Vai ficar melhorzinho pra... Pra tá manzinhando eles aí, então. Opa. Pronto, jaula. Então aqui temos o... Tira nossa, eu falei, senhora. É só você ficar de boa. Nós não garra as paradas. Pô, deixa eu mexer o negócio no som aqui. Vou tá salvando aqui, porque aconteceu uma trita cabulosa semana passada, que ele... Nesse mapa aqui. E eu não quero perder ele de novo. Aí, ó. Vamos extrair ele. Ó, ele já tá na porcentagem bem grande. Possivelmente podemos fazer... É... Colocá-lo na próxima jogatina. Na próxima vez que a gente for nos jogar, já podemos tá aí, então, né. Colocando ele aqui no nosso circulinho. O Tinosaurus. Ai, que foda, velho. Tá comendo... Tá comendo... Que bug! Tá comendo bicho vivo, velho. Vai cagar aqui não, né. Olha ele comendo ovelha vivo, cara. Qual é o lugar que ele... Creve do zé, velho. Essa é uma coisa que a gente só vê aqui no JP OG. pra quem não sabe pessoal, o JPOG e o Jurassic Park parece um higienista só pra dar um click on memory no walls é isso ai pô cara eu to triste, o Hany parou de fazer a série dele lá do do Jurassic Park lá, que sacanagem era aquela no Jurassic Park do Minecraft lá que ele fazia no mapa dele lá ah, crescido, sistema redstone bacaninha lá isso ai foi Pyron eu não gosto tá, vamos lá galilina, não ta em 70% 50, 70 acho que é grande ah, vou torrar tô podendo mentira não tô não galilina é muito bom olha como é que tá bacana tem até filops pra subir e se é bom? não sei se é bom não mas por via dar as dúvidas não tem como não não tem como não tem que ser de boa ai deixa eu ver a visualização é bem é bem que dá pra ver tudo não tem que pra ver lá já não tem ação tem que pra ver lá os escritores Alberto Assal ali os não sei se você disse aqui do centro ficou bem privilegiado ali ó eu tenho um lugar tem que ver eles ter tão descartado assim nossa tem muita gente aqui como você está hoje? hi hi ei está está tranquila por hora Bem-vindo! Valeu! Ela já viu tiranasson, vai ver de novo, é pelo jeito que ela gostou! Veja ela olhando... Que negócio tá, ela vai tiranasson, é o mais foda! Atrás do Velociraptor! Olha a imponência dele! Um mensagem do Dr. Grant! Deixa aumentar o zoom, temos que não tem nada, por isso que eu tenho que colocar aqui. Por exemplo... Vou comentar, essa aqui não tem nenhum... Vou tirar um de algum lugar aqui, pra colocar na azul. Cada um tem que ter pelo menos um, pro meu ponto de vista. E a gente só pode ter só cinco, velho! Isso é sacanagem, velho! Opa, achamos ouro aí! Ouro não, na verdade é... Opa! Ou silver! Opa! Mensagem do Dr. Grant! Mensagem do Dr. Grant! Opa! Opa! Como devemos receber mensagem do Dr. Grant! Aqui! Ah, não! Opa! 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 Eu vou investir um pouco em segurança, pra eles ficarem mais felizes. feliz torre de vigilância eu ficarei mais feliz é segurando eles ficarem melhor posso ver e ta porra ah meu amigo veloce e rápido 15 mil cheguei bem próximo a falência só que doce rápido que é mais importante é 5 estrelas é na hora da gente começar a jaulhar uma jaulinha pra ele né galera eu vou fazer possivelmente a doce raptor aqui aqui ó o orçamento do parque negativo ai facada calma não criemos cânico você está afundando esse parque você é difícil de pagar a sua dívida no próximo relatório comercial então você vai ser despedido nossa jamais eu posso suprir isso agora que eu vi vai cadê eu entrei esse que tinha aqui deixa eu entrei esse aqui eu lembro não posso comprar nada não tem dinheiro nem pra nem pra limpar o fiof meu deus meu deus opa já saiu um negativo graças a deus ah eles estão entrando só por aqui deve ser por isso que está tão corroborado aqui desculpa eu preciso aumentar pra 300 eu estou passando por um momento de dificuldade extrema aqui vamos ver se a gente conseguimos novamente vou atacar aqui vou atacar aqui eu vou atacar aqui eu vou atacar aqui desculpa eu estou desculpa ah pah aqui não tem sim nossa quando vem um juro desse aqui daqui do lado daquele ali eu vou atacar aqui então passa lá e esse parque aqui eu não tenho noção acaba vendo as pessoas tem menos 50 Pronto, subiu novamente, então a gente já podemos aí tá fazendo aí a outra parte, na verdade. Então vamos continuar aqui, passando aqui, aqui e aqui, eu acho que já deve dar, já colocamos aqui a encreaser novamente, não tem dinheiro pra comprar em 3 mil, tô ficando pobre, tô ficando pobre, isso não é bom, nada bom pro rendimento do parque, mas eu acho que já tá de boa. Por favor, acha algum ouro aí. Não sei quanto isso aqui vale, é, é necessário, talvez é necessário mesmo, aí já desatolamos bastante, já dá pra colocar em 3 mil, aí já tá de boa. Como você está agora? Vou colocar um V3 aí, já ficou melhorzinho Mas então é isso aí né pessoal Eu vou estar parando o vídeo por aqui Nossa senhora Galera Vou estar parando o vídeo por aqui Muito obrigado por ter assistido aí Mais essa parte aí Eu peço que se você gostou, por gentileza Clique no botão gostei Aí abaixo aí E olha o nosso tiraconsol aqui, bacaninha demais Se você gostou, clique no botão gostei Aí abaixo E também se possível Adicione esse vídeo aos favoritos E se não for inscrito no canal Se inscreva Falou E até mais